Episódio de hoje, Arreiba! Bola tropical de banana. Vamos usar 3 bananas prata, 1 xícara de óleo, 2 ovos, 1 xícara e meia de açúcar, 1 xícara de farinha de trigo branca e mais um pouco para polvilhar as bananas passas, 1 xícara de farinha integral fina, 1 colher de chá de fermento em pó e, para finalizar, 4 bananas passas. Ah, também vamos precisar de forminha silicone. Bata as bananas, o óleo e usá-lo no liquidificador até formar um creme. Em uma tigela, misture o açúcar, as farinhas e o fermento. Aos poucos, vá adicionando o creme e misturando até que fique uma massa lisa. Pique algumas bananas passas, polvilhe com farinha e adicione a massa. Distribua em forminha silicone e acrescente as bananas passas, afundando-as um pouco. Logo depois, leve ao forno pré-aquecido por aproximadamente 25 minutos.